Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Etna, esse eu sou o Matisse e eu tô aqui pro último vídeo da saga das relações trigonométricas com os ângulos que estão sobre os eixos coordenados, os eixos do seno e do cosseno, tá? Que são aqui 0, 90, 180, 270, 360. Já falei do seno, do cosseno, da tangente, da cotangente, da cossecante e tô aqui pra falar agora da secante. A secante é uma relação trigonométrica que ela é o inverso do cosseno, então basta eu saber o cosseno de um ângulo que eu tenho o valor da secante, tá? É só colocar ao contrário, o inverso desse número. Então, independente do ângulo, eu tô falando aqui de alguns ângulos específicos, mas qualquer ângulo, né? Se eu tiver o cosseno de 38, a secante vai ser 1 sobre o cosseno de 38, tá? O inverso disso. Então, só fazer isso. Sempre pra achar secante, 1 sobre o cosseno do ângulo que eu preciso saber. Então, pra gente aqui, secante de 0 sempre vai ser 1 sobre o valor do cosseno, no caso aqui, de 0. Então, ó, cosseno de 0 é, ó, 1. Então, 1 dividido por 1, 1. Secante de 0, então, 1. Secante de 90 graus. Vou colocar sempre o número 1 sobre cosseno, no caso, de 90 graus. Cosseno de 90, ó, 0. 1 sobre 0, você já aprendeu comigo que isso não existe, não existe divisão por 0. Então, você vai colocar que não existe secante de 90 graus. Esse é o contrário cortado. Secante de 180. 1 sobre o cosseno de 180. Cosseno de 180, ó, menos 1. Então, 1 sobre menos 1. Isso aqui vai dar menos 1, né? 1 dividido por 1 dá 1, mais com menos dá menos. Menos 1. Vamos agora pra secante de 270. Sempre 1 sobre o cosseno de 270. Então, 1 sobre o cosseno de 270, olha lá quem é, 0. 1 sobre 0, novamente, não existe divisão por 0, então, isso aqui não existe. E secante de 360, 1 sobre o cosseno de 360, que é 1. 1 sobre 1, 1, ok? Então, tá aí os valores de secante pra esses 5 ângulos, né, que estão sobre os eixos coordenados. E espero que você tenha gostado. Se você quer algum outro vídeo específico, coloque aqui nos comentários, tá? O secante de outro ângulo, como é que faz e tudo mais. Coloca aqui nos comentários que eu vou fazer pra vocês o mais rápido possível, tá? Pode mandar e-mail também no dúvidas, somatize, arroba, gmail, ponto com, ok? Beijo. Até o próximo vídeo.